Tem sido um sucesso, como podem ver, o recinto está cheio. E de seguida vamos ter mais um momento musical. O tema desta noite era do rancho ao piano. Já tivemos rancho e agora vamos ter piano. E não só. Hélder e Emanuel, um duo com piano e trompete. As músicas que eles tocam são conhecidas de todos vós. Por isso eu gostaria que se deslocassem aqui junto ao nosso palco e cantassem com eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Olá, boa noite. Hééé, estamos na sessão comercial Amarante. E agora vou-vos fazer um balão bonito. Olha táz as a ver este balãozinho aqui, azul, táz as a ver, olha vou transforma-lo, vou o fazer uma magia espetaf tornado. Faz assim, e depois assim, e depois assim. Hééé, estás a ver que é um cão? Olha tem que cuidar do que ele faz rápido. H wielp, eu年eriro. Legenda por Sônia Ruberti